Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o Morpheus Morpheus é uma das ponteiras da plataforma BodyTight, são quatro ponteiras e ela é uma ponteira que a gente chama de ponteira externa são micro agulhas, tipo micro agulhamento mesmo, só que por radiofrequência ele tem alguns efeitos fantásticos, como diminuição de celulite, sequela de acne, estria diminui micro rugas e poros e melhora a facidez da pele, tanto da pele facial como corporal Obrigado